Tá na hora de falar quem realmente conduz o combate, o líder. A minha role predileta no D&D 4ª edição, aquele que tem como tarefa melhorar a condição de seus aliados. Primeiro, antes de mais nada, as fontes de pesquisa. The Art of Leading, do MQ, que está na descrição do vídeo. Segundo, vocês têm que entender que líderes não são curandeiros por definição. Ser um líder é mais do que manter os pontos de vida dos seus aliados lá no topo. Sua tarefa real é habilitar os seus aliados a continuar lutando. Mantenha sempre isso em mente. De forma geral, todo líder cura com a sua ação menor. Mas você tem as suas outras ações, e você tem que fazer alguma coisa com elas, certo? Para entender o que fazer, você precisa entender qual é a sua função secundária. Você pode focar em acabar com as linhas inimigas, como se fosse um Striker. Você pode focar também em controlar as ações dos seus inimigos e ganhar movimentação de combate, como se fosse um Controller. Quem sabe, o que você quer e precisa é colocar os seus inimigos em posições difíceis, como se fosse um Defender. Ou, quem sabe, você vai para o tudo ou nada. Seu negócio é curar, e muito. O importante é entender que o líder é mais do que apenas uma Role. Ele completa várias outras. E para isso, você tem que entender como construir o seu personagem e qual a configuração do grupo. Entenda que funções a sua classe pode assumir, mas de forma geral, ela vai cair nessas três. Pode ser uma classe com bônus para movimentações e ações agressivas. Uma classe com bônus defensivos. Ou uma classe voltada à cura. No momento que você entender qual é a essência da sua classe, vai ser mais fácil montar personagens. Outra coisa fundamental para um líder. Entenda a composição do seu grupo. Se tem um cara que é realmente focado no Team Play, é o líder. E esse é o seu foco. Suas ações vão ser quase sempre reativas. Sejam os personagens dos seus aliados, ou os personagens do mestre. Mas de forma geral, você tem que se preocupar com o que acontece antes e depois com o seu personagem. À medida que o seu personagem for ficando mais forte, for pegando mais níveis, você vai entender como que o seu grupo se desenvolve, e aí vai poder montar um personagem adequado para o grupo. Lembre-se que a sua função é auxiliar o grupo. E para isso, você precisa entender a configuração do seu grupo. Vamos dedicar um pouco de tempo aqui para falar sobre curas. Afinal de contas, curar é fundamental. Mas quando e como curar? Primeira regra. É melhor curar depois do que antes. Sim. Espere os seus aliados tomarem mais dano. É possível que a sua cura ultrapasse os pontos de vida máximos dos seus aliados, e aí você jogou pontos de vida de cura fora. Aproveite ao máximo as suas curas. Você está gastando uma ação para curar. Então é bom que a sua cura seja realmente foda. Segunda regra. Sempre prefira curas que não gastem Healing Surges. As suas curas básicas de classe vão sempre fazer um aliado gastar um Healing Surge. Mas lembre-se que ele tem uma quantidade máxima de Surges por dia. Prefira as curas que não gastem Healing Surge sempre que possível. Quando você precisar recuperar bastante vida, aí você vai recorrer às curas que gastam Healing Surge. Terceira regra. Isso é bem importante. Curas que dependem de ataques são bem diferentes de curas que não dependem de ataques. Curar e causar dano é muito bom. Mas se a sua cura depender de você acertar o cara, aí você tem um problema. Digamos que o seu aliado está no chão. Quase morrendo. Ele precisa daquela cura. E aí você erra o ataque. Você jogou uma ação no lixo e o seu aliado pode morrer. E a culpa é sua e a culpa de um dado. Lembre-se que a sua função primária é a sua prioridade. A sua função secundária é apenas secundária. Quarta regra. Utilize poderes por encontro antes de poderes diários. Poderes por encontro vão voltar depois de um descanso. Poderes diários, não. Deixe os poderes diários para quando você precisa de uma condição muito específica ou quando precisa curar muito dano. Quinta regra. Pontos de vidas temporários são sempre a sua prioridade. Se você tem a possibilidade de dar pontos de vida temporários, ótimo. Essa é a sua prioridade. Entenda que eles eliminam a necessidade de gastar uma ação para curar. O dano que os seus inimigos vão causar nos seus aliados vão para lugar nenhum. Eles vão sumir assim que os pontos de vida temporários sumirem também. Sexta regra. É melhor uma quantidade constante e pequena de pontos de vida temporários do que uma ação com uma quantidade absurda de pontos de vida temporários. Uma coisa que muita gente esquece é que pontos de vida temporários não acumulam em si. Sempre vai ficar apenas o valor mais alto. Então é melhor você garantir uma quantidade constante de pontos de vida temporários do que uma quantidade absurda que vai impedir que você continue dando THPs para aquele cara. Sétima regra, e essa é muito interessante. Quanto mais alto o nível do grupo, menos você vai precisar se preocupar em curar eles. Agora vem uma matemática bem simples, mas que nos ajuda bastante. O dano de monstros é em torno de 7 mais o nível deles, enquanto que os pontos de vida de algum personagem são em torno de 4 mais o nível vezes 5. Botando esses dois valores lado a lado, percebemos que quanto mais alto o nível, menos você precisa se preocupar em curar eles. Isso é bem tranquilo. O interessante é que isso abre um leque ainda maior para você explorar a sua função secundária de líder. E aí, você vai poder brilhar no campo de batalha como um verdadeiro líder de combate. Bom, esse foi o começo da nossa série. Agora que falamos de cada um dos roles individualmente, eu vou falar sobre composição de grupo, e depois sobre construção específica de cada um dos personagens do meu grupo ideal. Boa semana e boas rolagens!